Será erguido entre as nações da terra O futuro de justiça Eternamente haverá um rei O futuro de justiça Eternamente haverá um rei O futuro de justiça Eternamente haverá um rei Se você conhece, cante Vamos juntos! Vamos juntos! Vou facilitar os meus corpos Sob Coritiba Ele vai fugir Não, muito preso Ninguém apenas deve estar Diante da maldade Desrever nos합니다 Sobre o dobro de justiça Eternamente haverá o rei Ele voltará para cometer as nações Lembre do Senhor que usam a ilha Que puja ao leão Que a terra e a presença Se era igual não, esperança De puja ao leão Que puja ao leão De que a terra e aacks Onde Ti é igual não, esperança O homem mais fortável, ele ama a justiça 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 O homem mais fortável E canta profetizando A vida de Deus, sobre cada bairro, sobre cada escola Sobre as universidades, sobre a tua casa Enquanto você canta Deus está lá se manifestando Se tiver algum doente na sua casa Hoje ele vai ser curado em nome de Jesus Se tiver algo que te assola Hoje encerra no nome de Jesus Porque Deus escolheu nos reunir Para declararmos que ele é o nosso Senhor Então declaro em alto como o som 1, 2, 5 1, 2, 5